Oi, oi família, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês estão aí? Eu espero de coração que vocês estejam bem, porque eu tô muito bem, gente, iniciando aqui mais um vlog de produção juntinho com vocês. Vou mostrar aqui pra vocês os materiais que eu vou estar usando nessa produção, né? Vamos fazer aí mais um jogo de banheiro, vocês viram aí que eu tô aqui, me desafiei a tá fazendo aí 10 jogos de banheiro e vamos pro segundo, né? Então eu já separei aqui as cores que eu quero usar, confesso pra vocês que essas cores que eu separei aqui, eu nem pensava em usar essas cores agora, mas desde o dia que eu fiz essa comprinha aqui, tanto no meu WhatsApp, tanto no Instagram, as meninas tá mandando demais eu estar usando a marca, tá dando aí minha opinião sobre a marca, tá falando o que eu achei da marca e a pedido de vocês eu vou estar usando, tá? Confesso pra vocês que eu não pensava em usar essa marca tão cedo, gente. Eu tinha outras cores em mente pra estar usando, mas enfim, vocês pedem e eu obedeço, né? Bora lá! Antes de falar pra vocês aqui, mostrar pra vocês aqui as cores que eu vou estar usando, falando aqui todos os detalhes pra vocês, eu quero pedir a você que tá chegando aí agora, é novo por aqui, já vamos aproveitar, vamos se inscrever, tá bom? Ativar o sininho aí das notificações em todas, só assim vocês não vão perder nada desses 10 jogos que vêm por aí, tá? Depois, quando eu terminar todos os 10 jogos, eu pretendo estar gravando um vídeo mostrando todos eles, isso se não for vendido lá na feira, né gente? Mas Deus queira que seja todos vendidos e eu não consigo gravar esse vídeo pra vocês, mas se eu conseguir, eu vou estar sim trazendo aí todos os jogos de uma vez só pra mostrar pra vocês, pra a gente deixar aquela pergunta lá, qual que vocês acham mais bonito, tá bom? Já saiu o primeiro aí, se você ainda não viu, vai lá ver. E como eu ia falando, já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações em todas, deixa o joinha, deixa o comentário aí falando o que vocês estão achando aqui do nosso conteúdo, que eu vou ser muito grata a vocês. Quero falar pra vocês também que se vocês quiserem ficar mais pertinho de mim, basta assinar aí a opção seja membro, tá? É apenas R$2,99 por mês e vocês cancelam quando vocês quiserem, sem pagar nada mais por isso, então vale muito a pena. Vocês vão fazer parte de um grupo no WhatsApp e também eu vou fazer a divulgação do seu canal ou do seu Instagram aqui em todos os meus vídeos, tá? Lembrando que a gente segue aí uma ordem de chegada, a gente que é monetizada tem aí a opção de saber quem chegou primeiro, quem chegou por último, então a gente vai seguindo aí essa ordem. Eu vou fazer uma divulgação de hoje, né? É claro que tem a nossa divulgada de hoje, eu já separei aqui o canalzinho dela, né? E o vídeo mal começou, eu já tive que dar uma pausa, né, gente? Tava aqui tomando um pouquinho de água que me deu uma crise de tosse, tô iniciando esse vídeo aqui com vocês à tarde, acabei de gravar o vídeo que saiu ontem aí pra vocês, então dois vídeos seguidos, a voz já quer faltar, bora lá! A nossa divulgada de hoje, gente, vai ser uma lindona aí, né? Que ela tem canal aqui na plataforma também, que é a Aline, o nome do canalzinho dela é Crochês da Aline, tá? A Aline é uma maravilhosa, traz peças maravilhosas e ela também faz feira, então pra você que gosta aí de vídeo de feira, já vai lá se inscrever no canal dela, chega lá e fala que veio aqui pelo Morena Crochê, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz e eu também, tá bom? Então, gente, já falei aqui, né, bora ser rápido aqui porque a voz tá querendo faltar. Vou mostrar aqui pra vocês os materiais que eu quero estar usando, né, como eu falei aí pra vocês, a pedido aí de vocês, eu já separei aqui os materiais que eu tô usando, vamos começar aqui por esse aqui, né, vou estar usando aqui o Barroco Multicolor da Circo, esse aqui é a cor 9165, tá? É o Ibisco Amarelo. Quem conhece aí a Manu sabe que essa cor aqui é a cara da Manu. Gente, a Manu gosta demais dessa cor aqui, ela faz muito barradinhos nessa cor, né, e eu sempre via lá no canal dela e nunca pude estar comprando. Agora eu comprei, né, apareceu aqui na minha cidade, eu já fui lá e comprei, vou estar usando essa cor aqui, pra mim tá fazendo os squares. Vou estar fazendo a emenda dos squares com esse aqui que já tá aberto, né, que é a cor 9392, esse aqui é o Folha, da Barroco também. E aqui eu mostrei pra vocês, né, uma produção de squares que eu já tinha feito, eu já tô com os meus squares prontos, tá? Vou estar fazendo mais um joguinho de banheiro aqui, falta fazer todos os arremates aqui e fazer a emenda, enfim, temos muito trabalho por aqui, gente. Inclusive, eu queria estar falando pra vocês que, se por acaso os vídeos começaram a dar uma atrasada aí, vocês nem se preocupem, tá? É porque as produções aqui estão sendo feitas em tempo real, então pra fazer é fácil, mas pra gravar é bem difícil, eu tenho que gravar aqui numa hora que tá silêncio, eu moro aqui numa avenida, então, nessa avenida, além de ser complicado morar na avenida, ainda tem um monte de bares, né? O que deixa a minha vida ainda mais complicada, então fica sempre assim. Hoje tá difícil gravar, gente, mas a gente vai conseguir. Deixa eu falar, ó, peguei aqui esse barbante fechado, tá? Esse aqui é o cru da Crochetica, fio 6, tá? O tex dele é 885, tá bom, gente? Peguei esse aqui fechado, por quê? Porque eu não tenho mais cru aberto. Então, como eu vou fazer aqui uma produção de jogos de banheiro, pra mim tá tranquilo abrir um cru fechado, porque eu sei que eu vou usar bastante, e a intenção é botar pra acabar esse cru aqui, porque é aquele cru que eu não gostei, tá? Ele tá com plástico agora, então vai ser impossível pegar aqui pra vocês a cor real desse barbante, tá? Mas ele é um cru sem ser aquele cru clarinho. Fio 6, peguei aqui também fechadinho o vermelho da Criativa, né? Que cês tá louca pra saber se o vermelho mancha, se o vermelho não mancha, já peguei ele aqui. Vou tá fazendo o teste de mancha, tá? Só vim mostrar aqui pra vocês os materiais que eu vou usar, e enquanto eu vou fazendo o teste de mancha, eu já vou fazendo ali a emenda dos squares. Então, eu preferi vir gravar esse vídeo, gravar esse takezinho aqui pra vocês antes, tá? O barbante da Criativa, esse aqui que eu tô com ele na mão, esse vermelho aqui, ele está limpinho, tá? Ele não tem fibra, olha só. Não tem fibra de jeito nenhum, tá limpinho. E o fio desse fio 6 aqui, né? Que esse aqui é um fio 6, ele tá numa espessura, ok. Eu gosto dessa espessura aqui, ó. Que ele não é um 6, mas também não é um 8. Então, eu gosto dessa espessura de fio aqui. Vou tá usando esse aqui. Primeiro, eu vou tá fazendo o teste de mancha. Se ele manchar, eu vou recalcular a rota e vou mudar totalmente esse jogo de banheiro. Por enquanto, eu vou manter aqui as aparências, né? De que tudo vai dar certo. Eu tô pedindo a Deus que ele não manche, mas se manchar, eu vou tá falando pra vocês. Vou tá usando também da Criativa esse amarelo aqui, gente. É um amarelo muito bonito, o amarelo deles, tá? Bem bonito mesmo. Eu vou ver se quando eu virar a câmera eu consigo pegar a cor real desse amarelo. O que que eu tenho pra falar desse amarelo? Esse amarelo, ao contrário do vermelho, ele já tá um barbante mais fino, tá? Coisa que eu não gosto de barbante fino, mas ele já tá um fio mais fino. Mas ele é um amarelo muito bonito e eu vou tá usando ele aqui só pra detalhes. Por o que eu posso perceber, assim, avaliando por cima, é que o fio não tá bem torcido nesse amarelo, mas eu não vou falar nada não nas teusagens. Vamos lá usar primeiro e depois eu falo aqui pra vocês tudo certinho, tá bom? Então, eu quero tá fazendo um jogo de banheiro nessas cores aqui, né? Cru, amarelo e vermelho. Vamos ver se vai ficar legal. Na minha cabeça vai ficar super legal, gente. Eu gosto muito dessa combinação do vermelho com amarelo. Lembrando que aqui todos é fio 6 e eu vou tá trabalhando aqui, ó, com a minha agulha fiel, a minha agulha 3,5mm, tá bom? Vou lá fazer o teste de mancha primeiro. Enquanto sai o resultado do teste de mancha, eu já vou passando aqui o verde aqui nos meus squares. E assim que eu tiver alguma coisa pronta aqui, eu volto pra tá mostrando pra vocês. Então, me acompanha até o final desse vídeo pra vocês verem aqui o segundo resultado de mais um jogo de banheiro. E se você não viu o primeiro, vai lá ver, tá bom? Vou ali e já volto. Voltei aqui pra atualizar vocês, gente. Como está a nossa produção? Olha só. 13 e 37 da tarde, quarta-feira, dia 21 de agosto, né? E eu já estou aqui pra mostrar pra vocês que eu já finalizei o nosso segundo jogo aqui da nossa coleção de 10, né? Prontinho aqui. Vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês. Eu voltei aqui pra quê? Não consegui estar voltando pra vocês quando eu passei o Cru, né? Que eu gosto de vir mostrar pra vocês. Sempre que eu passo o Cru, eu gosto de vir aqui mostrar pra vocês. Mas eu não consegui estar vindo, eu estava com preguiça, gente. Eu estava tão focada na produção que eu estava com preguiça de vir aqui gravar pra vocês. Mas eu voltei, né? E já voltei com o jogo pronto. Então, voltei aqui pra falar pra vocês o seguinte. Dá aqui minha opinião sobre os barbantes da Criativa, né? Que eu mostrei pra vocês que eu ia estar usando, que eu ia estar fazendo o teste de mancha e que eu ia passar aqui pra vocês o que eu achei desse material. Bom, gente, eu fiz o teste de mancha, tá? A notícia boa é que os que eu comprei aqui não manchou, tá? O amarelo não manchou. Estou aqui com o teste de mancha na mão, olha só. Eu faço o teste de mancha assim, tá, gente? Como se eu fosse fazer um mini tapete. Eu fazendo desse jeito aqui, eu tenho mais confiança. mas isso é uma coisa minha e vocês fazem o teste do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que vocês têm costume. Mas eu gosto de fazer assim, porque eu fazendo assim, vai ser igualzinho, vai estar no tapete. Ponto alto em cima de ponto alto e eu vou ter ali mais garantia. Então, eu faço o teste assim, coloco no sabão em pó. Quando, geralmente, quando o barbante tem de manchar, na hora que você coloca ele ali no sabão em pó, quando é uns 30 minutos que você vai ver o teste, ele já tá meio rosadinho, né? Quando tem de manchar é assim. Tem gente que deixa 5, 4 horas, né? Eu, quando eu vejo que o barbante vai manchar é rapidinho e sai o resultado. E eu coloco no sabão em pó. Por quê? Tem muita gente que fala que não coloca no sabão em pó, né? Que se colocar no sabão em pó vai manchar. Tem que colocar o detergente. Gente, eu coloco no sabão em pó por quê? Porque eu sou pobre. Eu lavo minhas roupas aqui com sabão em pó. Então, assim, a maioria das clientes aqui que relata comigo também, elas lavam com sabão em pó. Então, eu prefiro fazer o teste no sabão em pó. É muito raro aqui ter, né, alguma das clientes que lava ali com... Enfim, não vamos entrar em muitos detalhes aqui. O que eu quero passar pra vocês é que os meus não manchou. Esse aqui é o teste do amarelo. Não manchou. E esse aqui é o teste do vermelho. Também não manchou. Eu resolvi tá fazendo o teste aqui no cru mesmo que eu ia usar, ó. Chegando bem de pertinho aí pra vocês verem. Não manchou também, tá? O vermelho é da Criativa como eu mostrei pra vocês. Não tem nem como eu falar pra vocês. Gente, eu peguei o lote tal da Criativa e não manchou. Não tem como eu passar o lote pra vocês porque, infelizmente, os meus aqui não vem escrito lote, não vem escrito muita coisa. Gente, tá aqui o papelzinho, ó. Não tem lote, não tem nada. Aqui, a cor, né, foi escrita à mão. Então, aqui foi tudo escrito à mão, ó, de caneta. Dá pra vocês ver aí, né? Então, não tem o lote. Não tem como eu falar pra vocês. Se você tiver o lote tal da Barbante Criativa não vai manchar. Eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque, às vezes, eu passo aqui pra vocês que ele não manchou e aí vocês acabam comprando e vocês vão pegar um lote aí que venha manchar. Que nem no meu comentário no vídeo de comprinhas, né, desses Barbante aqui que eu gravei pra vocês, uma escrita falou que comprou os Barbante da Criativa e o vermelho dela manchou. Então, assim, o meu não manchou. Mas não tem como eu estar passando o lote pra vocês. Esse é o lado bom, né? Não manchou. O lado ruim, gente, o vermelho que eu falei pra vocês que tava limpinho, ele realmente tá limpinho, ó. É um Barbante bem limpinho, mas na parte de cima ele vem umas pluminhas como se fosse uns... uns fiapos de algodão, não sei, gente. E aí, a gente tem que tá o tempo todo tirando, ó. Tem que tá... É uma pluminha, gente. É essa palavra certa, ó. Tem que tá o tempo todo tirando isso aqui porque fica visível na peça, tá? Do Barbante vermelho não tem o que falar. Tirando essas pluminhas aqui dá pra tirar, tá? Não é diretamente no Barbante, dá pra tirar tranquilo e a torção do vermelho tá muito bom. Não tá macio, ó. Não tem maciez nenhuma. É um Barbante áspero, mas o vermelho eu trabalharia com ele tranquilo, assim. Não tem muita reclamação do vermelho, não. Como foi dois quilos do Criativa que eu usei, bora lá pro segundo quilo, né? O que que eu tenho pra falar, gente? Gente, seguinte. Um amarelo bonito, tá? Esse amarelo, ele é lindo. Ele não é aquele amarelo que eu tô procurando, né? Hoje eu assisti o vídeo da Leila, que inclusive eu já assisti vários vídeos hoje, né? Dá uma olhada aí na minha comunidade pra você ir lá acompanhar as meninas também. A Leila falou que achou o amarelo que eu tô procurando, gente. Então, eu vou ficar de olho lá nos vídeos da Leila pra eu ver qual é a marca. Mas, enfim. Falando aqui dessa marca aqui, também não tem o lote pra mim, tá passando pra vocês qual seria o lote. Mas ele não manchou. Esse aqui também é escrito à mão, né? É escrito a caneta aqui, a cor do barbante. Mas, enfim, não é sobre isso. Tá limpinho. Ao contrário do vermelho que tem as pluminhas, esse aqui em si tá limpinho. Não tem... Não tem penuja de nada, gente. Tá um barbante super limpinho. áspero. Não é aquele barbante que desliza na agulha. Mas, esse aqui, ao contrário do vermelho, esse aqui, o fio não tá gostoso de trabalhar, gente. Ele tá um barbante mal torcido. Pra ir trabalhando com ele, tem que enrolar, né? Bem no dedo, assim, pra poder ir enrolando pra poder trabalhar, né? Pra poder conseguir trabalhar. Principalmente, a carreira de picô que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Deu muito trabalho pra fazer a carreira de picô. porque toda hora a agulha entrava no meio do barbante, né? Como é um barbante que não tá bem torcido, ele não encaixa ali na volta da agulha. A agulha entra por dentro dele. Então, deu trabalho pra trabalhar com esse amarelo aqui. Ainda bem que foi só dois quilos que eu peguei, né? Então, assim, essa é a minha opinião sobre os barbantes criativas. Não manchou. Vou estar aproveitando bem aqui esse vermelho, né? Já que ele não manchou, vou aproveitar bem. E o amarelo é um pouquinho complicado de trabalhar. Mas, mesmo assim, eu vou usar eles, tá, gente? Mesmo assim, dá pra trabalhar. A gente reclama um pouquinho, mas dá pra trabalhar, tá? Eu já peguei barbante pior. Pra deixar aqui bem claro pra vocês, eu já peguei barbante pior. Então, assim, eu vim aqui aparecer só pra dar aqui a minha opinião sobre os barbantes. Não incentivo ninguém a comprar. Compra por conta própria. Se quiser fazer que nem eu, eu comprei por curiosidade. Então, se você ficou curioso, vai lá e compra. Mas, tipo, compra um kit menor. Eu peguei um kit com seis. E, assim, se eu já conhecesse, eu teria pegado um kit menor, bem menor. Acho que eles têm kit com dois, tem kit com três, com quatro. Então, pega um kit menor pra você estar conhecendo primeiro, pra poder você estar investindo aí. Porque uma coisa que eu não gosto pode ser uma coisa que você goste, tá bom? E é sobre isso. Bora lá ver meu jogo de banheiro. É o segundo, gente. Eu já falo pra vocês que eu não gostei. Não gostei da combinação de hoje, eu quero saber aí a sua opinião. Então, seja sincero novamente e bora lá ver essa lindeza. Sim, bora ver o jogo, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu acabei esquecendo de mostrar, gente. O cru, né? Que eu mostrei pra vocês que eu tava abrindo um cone fechado e me sobrou tudo isso, tá, gente? O que eu usei mais nesse jogo foi o cru, tá? As outras cores foi somente pra detalhe. Então, vocês viram aí que as outras cores praticamente eu nem mexi, né? Né? Tá igual. E o cru ainda sobrou bastante. Dá pra fazer outro joguinho desse aqui tranquilo. Agora eu vou tá abrindo aqui as peças pra vocês pra passar aqui todos os detalhes de como ficou as peças. Vamos começar aqui por a capa da tampa do vaso, gente. Depois, no finalzinho do vídeo eu vou colocar ela na tampa, né? Pra vocês verem como foi que ficou. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês começando por a telinha, né? Eu sempre faço aqui essa telinha aqui, gente. Porque pra mim ela é mais fácil e mais rápida também. Então, eu sempre começo aqui com nove correntinhas eu vou fazendo a diminuição até ficar com quatro correntinhas aqui, gente. Então, eu faço um total de seis carreiras, tá? E aqui eu faço essa esse cordão de correntinha, né? Nas duas pontas aqui pra cliente ajustar lá do jeito que ela quiser. Dessa vez, eu coloquei essas pérolas aqui, ó. Essas pérolas aqui é a seis, tá? E é pérolas brancas. Eu queria muito ter pérolas ou amarela ou vermelha pra tá colocando nesse jogo mas como eu não tenho, né? resolvi tá colocando assim. Vou virar aqui a capinha pra mostrar pra vocês, gente. Olha só que perfeição, né? Muito bonita que ficou essa capinha. Ela ficou, gente, medindo aqui essa daqui ficou do mesmo tamanhozinho do outro jogo que eu mostrei pra vocês, tá? Ela tá medindo cinquenta e nove de comprimento por cinquenta de largura e o peso dela é duzentos e noventa e um gramas. Olha só como ficou. Aqui eu fiz igualzinho o jogo, tá? Comecei aqui com sete carreiras no cru a carreira aqui no amarelo a carreira no vermelho e fechei de novo com a carreira no amarelo e finalizei aqui com esse bico que ficou maravilhoso. Gente, esse jogo aqui ele ainda não tá sentado, né? Sempre que eu venho trazer os jogos aqui pra vocês eu falo que ele já tá descansado mas esse aqui ainda não tá descansado tá igual eu cansado aqui só mas porque eu tô finalizando os jogos e já tô vindo aqui gravar pra vocês. Então, não deu tempo esse jogo descansar ainda eu sei que ele ainda vai diminuir aí pelo menos uns dois centímetros, tá? Então, quando ele fazer a diminuição eu sei que ele vai ficar no tamanho ideal que eu vendo lá na feira. Mostrando aqui pra vocês, gente a outra peça, né? Vocês sabem que esse modelo aqui eu escolhi tá fazendo aqui a capa da tampa do vaso e um tapete menor substituindo aí o tapete pé do vaso, né? Então, vou falar aqui rapidinho com vocês, gente porque tá sendo uma luta gravar esse vídeo vocês nem tem noção eu comecei a gravar esse vídeo com vocês cedinho agora já é quatro horas da tarde eu ainda tô aqui gravando porque é pausa toda hora por conta de música aqui, né? Então, vai ser rapidez aqui pra nós finalizar logo esse vídeo, tá bom? Esse tapete menor aqui, gente foi feito do mesmo jeitinho da capa da tampa do vaso a diferença dele é que não tem até linha, tá? Mas a parte aqui de cima é do mesmo jeitinho sempre com sete carreiras as três carreiras aqui colorida, né? Vamos dizer assim e o bico de acabamento aqui do mesmo jeitinho esse tapete aqui, gente ele tá medindo aqui sessenta de comprimento por cinquenta de largura e o peso dele foi duzentos e sessenta e oito gramas agora vamos abrir o tapete pé da pia, né? pra mostrar pra vocês como ele ficou bonitão também e assim ficou esse tapete, gente olha que coisa mais linda que está esse tapete caimento perfeito esse modelinho aqui o caimento dele é maravilhoso gente, lembrando que tudo isso aqui é fio seis e mesmo assim o caimento da minha peça tá maravilhoso deixa eu falar pra vocês a diferença desse tapete aqui é que ele tem três square, né? o resto é do mesmo jeito, tá? gente, é o mesmo total de carreira aqui, não tem eu não fiz nenhuma modificação aqui nessas peças eu tô fazendo do mesmo jeitinho da videoaula então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula pra você estar indo lá fazer o joguinho de vocês também, tá? deixa eu passar aqui pra vocês olha só esse tapete ele tá setenta de comprimento por cinquenta de largura viu só, gente? se eu fazer sem ser olhando por a videoaula ele atinge aí a medida que eu quero esse tapete aqui ele já está descansado, tá? quando eu terminei ele ele tava com setenta e dois de comprimento por cinquenta e dois de largura então esse aqui eu sei que ele já descansou porque ele já diminuiu bastante então olha só setenta por cinquenta e o peso dele foi trezentos e dezesseis gramas eu vou falar pra vocês que esse jogo aqui ele ficou diferente nas medidas e também ficou diferente no peso do outro que eu trouxe aí no canal pra vocês esse aqui ficou mais leve não sei se é por conta do fio né? que tá mais fino mas ele ficou mais leve o que que eu vou tá fazendo agora? eu vou tá colocando a capa da tampa do vaso na tampa do vaso pra finalizar o vídeo aqui com vocês colocar as três peças aqui pra vocês tirar o print de vocês e pra mim tá passando aqui pra vocês quantas gramas eu gastei aqui pra tá fazendo as três peças, tá bom? e assim a gente vai finalizar mais um vídeo por aqui gente eu espero que dê pra vocês tirar o print de vocês pode ser que a iluminação esteja um pouquinho estourada porque já passou aqui do meu horário de gravar e como passou, viu gente? mas o bom é que eu consegui tá trazendo aqui pra vocês mais essa combinação deixem aí nos comentários o que que vocês acharam dessa combinação gente eu vou deixar aqui pra vocês minha opinião, né? como eu falei pra vocês no vídeo anterior o que eu gosto muita gente não vai gostar e o que eu não gosto muita gente vai gostar esse jogo pra mim é um jogo que eu morena eu não compraria, gente eu não compraria não foi um jogo que eu achei bonito não foi um jogo que eu achei legal eu achei que tem muita informação tem muito detalhe tá tipo carnaval e tipo eu não gostei mas a minha filha gostou e agradar ela é a coisa mais difícil que tem no mundo então assim eu não gostei ela gostou ainda não pedi a opinião das outras pessoas daqui de casa mas depois eu vou pedir a opinião deles e eu falo pra vocês quando eu vim trazer todos os jogos aqui eu falo pra vocês a opinião de todos, tá? o meu preferido continua ainda sendo o primeiro e eu quero saber de vocês o que vocês achou aí se vocês fariam esse jogo se vocês gostou tá bom? gente, pra estar fazendo esse jogo aqui eu gastei 875 gramas tá? de barbante quando eu falo pra vocês o peso eu já tô falando aqui com ele todo finalizado com ele todo arrematado com as pérolas na capa da tampa do vaso então esse peso aí é incluindo tudo isso tá? então 875 gramas o outro jogo ficou pesando 892 então esse aqui ficou mais leve né? bem mais leve e o preço que eu vou estar vendendo esse jogo aqui gente é de 120 reais aqui na minha região tá bom? e o que mais que eu queria falar pra vocês queria falar pra vocês que se vocês ainda não fez esse modelinho vai lá fazer porque ele é muito rápido de fazer se você tem o costume aí de trabalhar o dia todo você consegue fazer dois jogos desse aqui por dia tá bom? eu tô fazendo só um porque eu não trabalho o dia todo eu tô acostumada a falar aqui pra vocês que eu trabalho aqui no dia que eu trabalho muito eu chego a trabalhar aí 8 horas mas gente o meu máximo que é trabalhar é 6 horas por dia eu trabalho 3 horas na parte da manhã 3 horas ali na parte da noite né? a tarde eu não trabalho porque a tarde é a hora de eu tirar o sono da beleza inclusive esse vídeo me atrapalhou eu vou terminar aqui de gravar com vocês e já tô indo dormir porque eu já tô quase dormindo em pé gente então eu vou deixar vocês aí com essa visão maravilhosa um beijo pra quem me acompanhou até o final muito obrigada pelo carinho de vocês tá bom? muito obrigada pela presença de vocês aqui nos meus vídeos todos os dias por hoje é só eu espero vocês no próximo vídeo então beijos pessoal até lá tchau tchau tchau